Olá pessoal, tudo bem? Bom, conforme me solicitaram, nós estamos precisando de aulas de matemática para ajudar os nossos alunos, os candidatos a concursos públicos. Eu não sou da área de matemática, então me perguntam, professora, mas por que você não posta aulas de matemática? Eu preciso fazer parcerias com professores que queiram colaborar com o nosso canal, com o seu conhecimento, postando seus vídeos, compartilhando conosco, né? Então, se tiver aí professores com experiência na matemática, que possam contribuir com seus vídeos aí, nos ajude aí, ajude nossos alunos para que possam se dar bem na parte da matemática, não precisa ser, pode ser um vídeo completo de algum conteúdo da matemática que cai em concurso público, pode ser resoluções de exercícios que tenham caído em concursos, provas anteriores, enfim, qualquer ajuda será muito útil para nós, né? Porque eu posso dar legislação, né? Minha área maior é... Eu posso dar legislação federal, legislação municipal, estou habilitada para, né? Posso dar aula de português, posso dar aula de redação, administrativo, né? Direito administrativo, constitucional eu posso, autores, conhecimentos pedagógicos, todos os autores, né? Enfim, mas a área da matemática, eu, além de não ser especialista, também não sei para contribuir. Então, eu peço aí a ajuda dos professores de matemática que possam contribuir com este momento aí, o pessoal querendo estudar. Então, assim, só que voluntariamente, né? Eu tenho conhecidos, mas assim, gente, nós sabemos que muita gente não vai trabalhar gratuitamente, nós sabemos disso, né? Eu faço muitos trabalhos gratuitos, voluntários, mas não é para todo mundo que aceita. Então, assim, quem puder contribuir neste momento voluntariamente, estamos aí. Posteriormente, nós teremos, sim, professores de matemática no nosso curso, que, claro, receberão para isso, né? Concursos posteriores. Mas, neste momento, nós temos vários alunos aqui no canal que vão prestar concurso para professor de Guarulhos, de Carapicuíba, de Jundiaí, motorista, polícia, enfim, que não está tendo aqui no nosso canal a aula de matemática, ok? E eu sei que tem professores maravilhosos, tá? Que nós temos aí. Porém, colabora conosco aí, poste seus vídeos, compartilhe conosco aí sua experiência na área da matemática, nos ajude aí, ok? Um abraço, obrigada! Tchau!